Ainda o servidor consegue ter muito bug, véi. Ó, mais uma vez a poção não conta. E duas... Mano. Duas poções e nenhuma contou. Cara, é impressionante. Por sei lá. Acho que vocês não gostariam. Não, eu não... Eu vou terminar o vídeo, véi. Porque eu não vou nem acabar essa partida, eu acho, véi. Porque, mano, isso daqui é ridículo, véi. Ah, mano. Dá nisso. É isso aí. Vou mostrar agora pra vocês a minha skin nova. Que nessa conta vai ficar aí por uma semaninha. E a skin é... Oi, oi, gente. Eu sou o Fake. Bom, gente, aqui é mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Noob A Supremo pra vocês. Nessa sériezinha aí linda e maravilhosa. E hoje eu tô de F1. Por que eu tô de F1? Porque hoje eu tô com a minha nova skin, mano. Eu quero fazer isso pelo menos uma vez por semana. Já que agora vai ser dia sim, dia não. Vídeo da série de Noob A Supremo. Então eu quero sempre tentar trocar de skin. Façam skins e me mandem no meu Twitter. Ou no meu e-mail que tá sempre aí na descrição, beleza? Façam lá e me mandem. E é isso aí. Vou mostrar agora pra vocês a minha skin nova. Que nessa conta vai ficar aí por uma semaninha. E a skin é... Essa daqui. Eu sou fake social. O cara tá com um cinto ali, uma calça preta, um tênizinho mais alto ali. Todo bonitinho. É um boneco que meio que se juntou com a minha parte de trás da cabeça. Ficou meio bugado. Esse boneco ficou meio bugado. Mas a skin tá maneirinha. Fiquei, tipo, parecendo Batman. O meu fake Batman. Que eu tô todo de preto, mano. Mas enfim. Bora jogar algumas partidas aí. E vamos lá então. Ah, uma coisa que muita gente pediu pra eu fazer. É pra eu pegar o meu... É pra eu pegar os meus negócios, né, velho? Meu cash. Beleza, peguei meu cash. E pegar as minhas caixas também. Boa, agora eu tenho caixa e cash. Vamos abrir as cinco caixas aqui pra ver o que a gente ganha. Espero que venha alguma coisa boa. Vamos ver. Ai, por favor, mano. Eu preciso de algum kit, alguma coisa. Pegar alguma coisa comum e... Ah, banner bandeira da Itália. Não, velho. Eu não quero isso. Eu quero alguma coisa boa, por favor. Eu quero um kit, eu quero uma cage, alguma parada assim. Tá, outro bagulho comum, então não vai vir coisa muito boa. Banner de abacaxi. É sério, Júlio. É sério, Skyrim. Esse aqui vai me dar um banner de abacaxi, mano. Por favor, não. Calma. Agora, vai ser agora. Hum, peguei um amarelo. Boa. Vamos ver. Habilidade Headshot. Skywars Mega. Tá, tudo bem. Eu não jogo Skywars Mega nessa conta, mas pra um vídeo aí de Skywars Mega eu posso pegar. Outro amarelinho. Boa. Vai, vai, vai. Sorte, sorte, sorte. Animação. Magia dos céus. Teleportes. Boa, boa. A gente pegou uma animação. É só um negocinho aí, mas... Tudo bem. Eu quero pegar uma cage, velho. Quero pegar uma cage. Peguei um azul. E... Kit Fogaré. O Skywars Dupla. Boa, galera. Boa. Pra Skywars Dupla vai ser bom até. Vai ser bom porque vai dar pra eu gravar a Skywars Dupla com o Ghost. Tá, deixa eu trocar aqui a animação porque eu ainda não troquei. É, já acabei de ganhar, né? Tá, e como é que faz aqui pra trocar? Acho que tem que vir aqui na loja já... Opa, não. Aqui, ó. Animações. É, de teleporte. Ih, qual que era que eu consegui? Ah, adquirido. Magia dos céus. Boa. Você marcou. É, animação Magia dos céus como selecionada. Boa, galera. Vamos pra pras partidas aí, então. E, bora lá. Boa, galera. Cara, vamos ver se a gente consegue ganhar. E, bora lá. Deixa eu só me ajeitar aqui. Eu vou tentar jogar um pouquinho sério aqui nessa conta. A partir de hoje, tá ligado? Esse aqui vai ser uns vídeos jogando um pouco mais sério, né? Porque eu quero realmente chupar nessa conta. E os vídeos da outra conta lá, eu vou jogar um pouco mais zoando e tal. Não quer dizer que eu também não vá zoar. Mas, só pra meio que... Que vai ser, tipo, um pouco mais dividido agora, beleza? Tá, os dois caras vão pro meio. Deixa eles se matarem aí um pouco. Enquanto isso, eu pego aqui esse meio aqui. Beleza? Tem que ser esperto, tá ligado, galera? Tem que ser esperto. Porque senão ninguém ganha vida, não. Ninguém ganha vida após a morte. Calma, você vai vir? Ele tá com uma regen. Ih! O cara vai ficar subindo, véi. O cara loucão. O cara loucão vai ficar subindo. Calma, calma. Espero que ele não me bata. Ah, merda. Eu podia ter feito uma LG. Foi muito burro. Mas, tudo bem. Consegui matar ele no PVP. Já foi combado. Combadinho BR. Opa. Beleza. Ele deu uma alagada e caiu. Nice. Eita tendo um monte de gente se matando sozinho, véi. WTF? Caraca, vocês viram quantos de gente se matam sozinho, ó? Morreu sozinho, morreu sozinho. Caraca, véi. O que os caras tão fazendo da vida? Tá, vamos vir aqui pra esse baú aqui. Ah, não. Tem o cara aqui já. Será que ele tem? Tem bom, véi. Eu espero que não. Eu espero que não, porque senão eu tô errado. Não, 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 não. Hum, hum. Me ferrei. Me ferrei, me ferrei. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou. Calma. Peguei tudo aí, bobão. Já era, perdeu o playboy. Perdeu. Pega isso daqui. Pega isso daqui. Troca. Beleza. Vamos vir aqui pra cima. Peguei aqui a espada. Boa, galera. Boa. Eu tô bem aqui pra caramba, véi. Come isso. Joga esses dois. E vem pro PVP. Cadê? Cadê o cara? Ué? Não queria PVP. Tô aqui, amigo. Aqui ele. Aham. Achei. Achei, boa. Mata, 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 mata. Boa, matei. Nice. Bora pra próxima aí. Beleza, vamos pra próxima partida aí. E eu não vou cortar muitas partidas, não, porque eu sei que vocês gostam aí quando eu deixo mais inteira aqui, né? E é isso aí. Pô, eu joguei a speed e ela não funcionou, tá ligado? Simplesmente não funcionou. Então eu tenho que jogar de novo aqui. Aí agora pegou o efeito, véi. Pô, isso é muito chato aqui do Sky Mini Games, véi. E não é tipo uma vez só que isso acontece não, véi. É sempre, tá ligado? Quase. Tipo, 90% das vezes isso acontece. Beleza. A minha sorte é que eu peguei duas Vanessas aqui. WTF? Por que minha armadura não tava vestida? Quê? Vocês viram isso? Que loucura, véi. Pra mim eu tinha vestido a armadura, véi. Logo, que bugado. Beleza, o cara aqui tá loucão. Já vou tacar ali a Vanessada na cara. Quero matar ele logo. Beleza. O cara tem super pulo, véi. O cara é um coelho. O cara é um coelho. Beleza. Valeu, coelhinha. Valeu, coelho. É nóis. Calma. Calma aqui. Vem pra cá. Ele tem enderpearl, certeza. Pra tá na ponta. Ah, tinha pedido print, véi. Eu não vi. Foi mal. Puts, não tinha visto. Mals. Eu não tinha visto, galera. Foi mal aí, cara. Mais um salve pra você. Qual que é o nick dele? Eli05. Tamo junto, mano. Muita desculpa aí por ter vacilado. Eu não tinha visto o chat. Não prestei atenção. Eu acostumei tanto jogar sem, tipo, sem barra fake, sem essas paradas que às vezes eu só esqueço de olhar pro chat mesmo, tá? Mas foi mal aí, meu mano. Salve pra você. Tamo junto. Tem esses dois ali e mais um ainda. Eu vou tentar aí nesses dois. Meu Deus. Os dois caras se mataram. Ah, tá. Meu Deus do céu. O cara é lagadaço, véi. Tipo, eu não sei se é o Sky que tá lagado hoje ou se é os caras. Ou se é o Sky e os caras. Tá, deixa eu pegar a calça do cara aqui que eu não consegui outra calça, não. Ele tinha calça de cima, não tinha? Não, não tinha. Eu tô viajando. Então, o cara vai vir pra cima. Vou meio que fingir que eu tô meio fraco, não sei o quê e tal. Mas, na verdade, eu tô com uma vanessona. Na verdade, eu tô com a vanessita. La vaness... Ah, não, mano. Levei muito que knockback, véi. Que bosta. Beleza, vamos pra próxima aí. E, velho, eu tenho que voltar a me acostumar, né? Agora que eu voltei a gravar essa série de Nob Supremo, eu tenho que voltar a me acostumar com o que eu não posso luxar nessa minha conta. É... Porque eu não vou ter meus kits que eu tô acostumado. E, velho, caramba, de novo o negócio não contou. Vocês viram, né? De novo a poção. Eu joguei a poção e ela não contou, véi. Caraca, véi. Isso é muito idiota, véi. É, tipo, é o básico do Minecraft só... É só contar uma poção, véi. E o SkyMindGames consegue bugar isso, mano. Como que pode? Eu fico indignado com isso, véi. Fico indignado que é uma coisa muito fácil, véi. Não tem erro. Tá ligado? Quer dizer, no SkyMindGames tem, mas meus servidores normalmente não tem como. É impossível dar esse erro, normalmente. Tá, eu não sei se tem esse barulho abrindo. Boa sorte que abri. Sorte minha que eu abri, mas eu vou morrer. Ah, mano. Ah, velho. Pô, véi. Se tivesse contado a primeira poção, eu já tava no meio faz tempo. Mano, o SkyMindGames tem muito bug, véi. Isso que é complicado. Tirando o lag que o servidor tem, tirando todas essas coisas, ainda o servidor consegue ter muito bug, véi. Ó, mais uma vez a poção não conta. E duas... Mano... Duas poções e nenhuma contou. Cara, é impressionante. E vocês, tipo, não achem que eu já não reclamei disso. Eu já reclamei muitas vezes disso. Pra Steph, pra todo mundo. E não adianta, não melhora, tá ligado? Não sei o que fazer mais, véi. Ah, véi. Vou a última aqui antes que eu me estresse, porque, velho, é complicado gravar essa série aqui. Eu tô... Como eu disse, eu já pensei várias vezes em mudar pro Hypixel, só não mudei ainda por, sei lá. Acho que vocês não gostariam. Não, eu não... Eu vou terminar o vídeo, véi, porque eu não vou nem acabar essa partida, eu acho, véi. Porque, mano, isso daqui é ridículo, véi. Como é que uma poção de velocidade não conta, véi? É tipo assim, eu não tenho VIP, é por isso? Não sei se isso tem alguma coisa a ver. Mas, mano... Meu Deus, véi. É o básico, véi. É só contar uma poção. Caraca, não é difícil. Tá, beleza. Eu vou continuar isso daqui, véi. Só pra ter uma finalização decente o vídeo, né? Que vocês também não são culpados disso, né? Ah, mano. Cuda nisso.